Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, Elcio Joinas. Como na descrição do vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês a primeira ciclovia feita de plástico reciclado da América Latina. Se você quiser saber um pouco mais, aguarde um momentinho que já mostro para vocês, ok? Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Como sempre, muito obrigado a você que já é inscrito. E se você gostar aqui do vídeo, gostar das novidades que eu posto aqui, gostaria muito de receber a sua inscrição para a gente fortalecer o canal e ter um círculo de amizade bem grande que eu tenho conquistado aqui no canal com bastante amigos. E hoje, conforme na descrição do vídeo, gostaria de mostrar para você a primeira ciclovia feita com plásticos reciclados. e está localizada na cidade do México, na segunda sessão da floresta de Chapultepec. Esse já é o terceiro projeto realizado por uma empresa chamada Plástico Road. É uma empresa holandesa e com um incentivo e também com a organização dos países onde recebem esse tipo de projeto. Eu acho muito interessante porque consegue retirar uma grande quantidade de plásticos que estão jogados na natureza e dessa maneira eles conseguem transformar em um grande produto que pode ser utilizado para a benfeitoria das cidades onde eles são instalados. Devido às mudanças climáticas que têm ocorrido no mundo todo, em muitos lugares existem as enchentes que acabam inundando as cidades. A gente vê isso, por exemplo, na cidade de São Paulo, quando chove muito, ocasionando muito prejuízo, problema para todas as pessoas, porque as águas acabam levando para os rios grande quantidade de lixo. E dessa maneira a cidade do México vem tentando minimizar esses efeitos, criando esses tipos de projetos que podem beneficiar a todos. Devido aos problemas também de escassez de água potável, esse novo projeto feito por essa empresa, ele consegue absorver pelo menos a água que dá chuva. Eles são absorvidos pelo menos 300 litros de água por metro quadrado e reduzem em 72% a emissão de gás carbônico. 25 quilos de plástico reciclados são utilizados por metro quadrado, suportando também 48 quilos nessa mesma proporção de metros quadrados e reduzindo também em 80% o transporte. A gente vê que esse tipo de projeto é bem benéfico para o planeta, uma vez que consegue eliminar esse lixo plástico que fica jogando na natureza e também pode gerar emprego para muitas pessoas. Devido a esses tipos de problemas, de grandes inundações, esse projeto também consegue filtrar a água da chuva e que depois com o passar do tempo monitorado por aparelhos eletrônicos, ele consegue filtrar e também depois colocar essa água da chuva que é inserido automaticamente para o lençol freático. É um grande projeto que as pessoas vêm fazendo com envios de tecnologia e desenvolvimento e que poderiam ser seguidos por muitas empresas em muitos países. A gente vê que às vezes um grande problema pode ser transformado também em uma grande solução para a criação de empregos e também para minimizar o impacto que é causado pelo lixo em todo o planeta. Bem, se você gostou do vídeo aqui, gostaria muito que você deixasse a sua inscrição para poder continuar acompanhando aqui o canal e também com as novidades que eu venho trazendo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, que é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento e o incentivo aqui do canal. Ok? Muito obrigado! E até a próxima!